Mano, olha a casa da Ana Júlia, que isso? Fala aí meus amores, bem com vocês? Eu sou a Letícia Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu, hoje a Ana Júlia, ela me mandou mensagem que tava com muito medo de ficar aqui na casa dela, porque a casa dela, gente, acabou a energia. Então, eu falei que eu não ia vir pra casa, só que na verdade eu vim sim, vim sim. Só que aí, gente, eu falei pra Ana Júlia que eu não ia vir pra cá, porque o que eu ia fazer aqui sem luz nenhuma? Só que aí eu tive uma brilhante ideia em vir pra cá escondido, sem a Ana Júlia saber, e trollar ela. Tipo assim, realmente, oficialmente, a casa da Ana Júlia, tipo, acabou a energia total, mano. Olha isso aqui, isso aqui é as luzes, não tem nenhuma, nenhuma luz acendeu, nenhuma mesmo, gente, ó. Tá um breu aqui, ó, vou acender aqui, ó, também, ó. Vou acender aqui, nenhuma luz acendeu. Cara, aqui tá um breu enorme, cara. Olha isso, olha isso, cara. E eu tive a brilhante ideia de vir pra casa sem a Ana Júlia saber, e eu vou começar a assustar ela, eu vou fazer um monte de barulho na casa dela, e provavelmente ela deve estar dormindo, e eu vou ficar assustando ela até ela acordar, entendeu? Eu vou entrar lá no quarto dela agora, mas, mano, olha isso, cara, tá muito escuro. Enfim, eu vou usar a Ana Júlia agora. Mano, sério, olha isso, a casa dela tá muito pedonha, olha isso que tem aqui. Caralho, mano, mano do céu. Ela tá enfeitando a casa dela pro Natal, mas, tipo, mano, olha isso. Tá muito assustador aqui, de verdade mesmo, tá acendendo nenhuma na casa dela. Ó, gente, aqui, ó, o ruptor, vou acender aqui, ó, nenhuma luz acende, ó, nenhuma mesmo. Mas, enfim, gente, eu vou subir agora aqui na escada, e eu vou assustar a Ana Júlia agora. Cara, eu tô com muito medo de dar alguma coisa de errado. Sei lá, véi. Enfim. Enfim, gente, tô com muito, 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 muito pedido. Mas, porra, velho, cara, o barulho, cara, o barulho, cara, o barulho, eu não tô fazendo barulho nenhum. A Ana Júlia tá dormindo, eu vou assustar, ela vou dar algum jeito de ficar assustando. Ela fala, mano, eu não faço ideia o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeitinho aqui, tá bom? Cara, eu tô com muito medo, porque, realmente, eu acho que ela tá levando muito susto, porque ela não vai imaginar nunca, 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 que eu tô na casa dela. Mas, enfim, bora, 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 bora. Meu, eu tive uma ideia genial. Eu vou fechar a porta dela e vou ficar arranhando. Vamos fazer isso. Vou colocar a câmera bem aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de entrar aqui no porto dela. Mano do céu. Acho que eu tô me metendo. Vamos lá. Vamos lá. Meu, agora eu vou me esconder debaixo da coberta. Vou colocar a coberta, eu vou me esconder. E é isso, bora, 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 bora. Meu, eu vou esconder a câmera bem aqui. Porque agora eu vou me esconder embaixo da cobertura da Naju. Mano, espero que tá gravando certinho. Eu não sei de nada. Mas enfim, eu tenho que fazer rapidão, porque ela não tá falando mais nada. Eu não consegui. Vou se trancar a porta. Que porra é essa? Que porra é essa do cara que eu não deixei. Mano, eu vou botar fogo? Eu vou botar fogo? Não, 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 não. Não, tá de brincadeira. Não. Ai, mano. Ai, Ana, doeu pra caramba, mano. É óbvio, você acha que... Mano, você gostou? Mano, eu tava muito desfocada, véi. E os pais sabiam? Não. Nem sabia. E eu tava ficando louca, que tipo assim, só eu que tava escutando, meus pais não tavam nem acordando. Então eu vi um maior barulheiro. Nossa, negra. O único coisa que tinha ali era um isqueiro. Nossa, negra, não faz isso não, mano. Mas foi muito engraçado. Sabe o que eu fiz? Eu arranhei a porta. Eu arranhei a porta. Ai depois, você saiu lá fora. Ai eu entrei. Fiquei atrás. Mas tava aqui no quarto da prima. Ah, por isso que eu não deixei lá. A Rafa, do Renan, tudo. Aí você foi pra ir dar escada. Aí eu já entrei, fiquei aqui atrás da porta e fechei a porta. Mano, eu achei que tava louca porque eu tava dormindo e eu assisti uns... Filme de terror. Aí tipo, eu falei, mano, tô ficando louca e meus pais não tão escutando. Só eu que tô escutando isso. Mas enfim, negra, foi só uma brincadeira. Segura aqui, ó a câmera aqui pra mim. Foi só uma brincadeira? Mas enfim, gente. Segura aqui, mulher. Calma. Mas enfim, gente. Tô acordando ainda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo porque, mano, é um vídeo que eu nunca fiz. E é um vídeo que eu sempre tive vontade de gravar. Mas enfim, gente. Deixa o like, se inscreva no canal. Negócio que ia aparecer. Tô brincando. Ai, que susto. Só um vídeo que eu tive vontade de gravar. Vai? Mas enfim, gente. Vão se inscrever no meu canal porque eu tô batendo uma meta. Então se inscreva muito. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês não estão inscritos. E é isso. Se vocês querem mais vídeos assim... Não querem não. Querem sim. Não quer não, gente. Eu tô quase dormindo ainda. Mas enfim, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.